Música Meu irmão, minha irmã, hoje é quinta-feira e essa quinta-feira é o dia de voltar o nosso olhar para a graça de Deus. Estamos reunidos na hora em que o bem-aventurado Donizete partiu para o céu. O padre Donizete foi um sacerdote da nossa igreja. Foi um homem eucarístico, um homem que celebrava os mistérios profundos da nossa fé com muito amor, com muita devoção no seu coração. Como que hoje eu gostaria que dentro do seu coração pudesse brotar um amor eucarístico por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos numa pandemia, estamos impossibilitados de participar fisicamente de uma celebração eucarística, estamos vivendo a nossa comunhão espiritual e diante dos desafios que nós vamos enfrentando no dia a dia da nossa história, nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Durante o nosso dia, nós temos a oportunidade de refletir de muitas eucaristias que são celebradas no mundo todo e cada eucaristia é uma prova do amor que Deus tem por nós e é uma oportunidade de refletir como que é importante a figura de um sacerdote, de uma vocação sacerdotal para a realidade eclesial que nós estamos vivendo. E hoje, ao olhar para a figura do nosso bem-aventurado Donizete, nós vemos que mesmo após a sua morte, o seu legado está vivo no nosso meio. E nós podemos contemplar de que maneira que eu e você podemos também nos configurar a nosso Senhor Jesus Cristo vivendo com toda a diligência a graça da bondade de Deus que vem ao auxílio dos nossos corações. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, cada vez mais nós somos convidados para nos abrir diante da graça de Deus, diante do mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, diante da fidelidade que nós somos convidados para contemplar da misericórdia do Senhor em nossas vidas e na nossa história. Mas também, meus irmãos, nós somos convidados para viver o mistério da presença de Jesus dentro do nosso coração e dentro da nossa vida. Por isso, o bem-aventurado Donizete mostra para nós esse grande caminho a ser percorrido por todos nós que somos devotos, que somos cristãos, que somos comprometidos com a nossa fé, mas ao mesmo tempo, meu irmão, minha irmã, nós também somos convidados para nos abrir diante da manifestação da graça de Deus que nos impulsiona para viver com toda a diligência a sua presença na nossa vida e na nossa história. Deus, derrame muitas bênçãos, muitas graças sobre o seu coração que cada vez mais estejamos unidos nós aqui desse santuário, você e da sua casa para contemplarmos as maravilhas de Deus e que unidos diante da graça de Deus estejamos empenhados para dar o nosso testemunho cristão para o mundo em que estamos vivendo. Apresente a sua água para ser abençoada, vamos colocar diante da presença de Deus pedindo a intercessão do bem-aventurado Donizete, lembrando que nós ainda temos encontros durante esse dia. Às 12 horas a oração do Ângelus, às 19 horas e 30 minutos o nosso momento de oração. Deus te abençoe. Adiótore nostre, nome de Domine, Domine, que salve a oração da Média, nome dos Vodispo, oremos Deus sobre o versos as transfiguradoras vistas, preste o leito, e de voluntade em Tua, Deus te abençoe a ter Cristo sobre o nosso homem, benedicta de Ele potente, áter Filho e Cristo Santo, decente vós, 27, abençoe. Obrigado.